Rafael Cardoso e a esposa Mariana Bride Foto, divulgação, felicidades ao casal, Mariana Bride e Rafael Cardoso comemoraram a chegada do pequeno Valentim na noite desta quarta-feira, 30 de maio, no Rio, após desabafar pela primeira. Vê sobre fim de casamento, Luciana Gimenez ousa em foto na internet o casal que já tem aurora, de 3 anos, anunciou o nascimento do bebê por meio das redes sociais. Na manhã desta quinta-feira, 31, meus amores, eu e Rafa estamos transbordando alegria, obrigada por todo o carinho e palavras de amor, vocês são demais, disse Mariana em sua conta. Do Instagram, de acordo com ela, Valentim nasceu na quarta-feira, às 22 horas e 28 minutos, com 3,4 quilos e 48 centímetros, veja, Rafael Cardoso faz homenagem para a esposa e leva bronca a Rafael Cardoso faz homenagem para a esposa, foto, reprodução, Rafael Cardoso usou sua página no Instagram, nesta quinta-feira, 3 de maio, para se declarar para a mulher, Mariana Brinde, que espera o segundo. Filho do casal, foto do novo namorado de Ludmilla excitado repercute na internet, não vai. Dar conta, na rede social, o intérprete de Renato na novela O Outro Lado do Paraíso compartilhou uma foto. Da atriz, que está no oitavo mês de gravidez, e comentou, meu amor, com 8 meses de gravidez, a mais linda publicou ele, porém, ao usar a hashtag Valentim, Rafael. Acabou errando como se escreve o nome do bebê que eles esperam e levou uma chamada, de Mari, Valentim é com o M, no final Neo, amor, risos, avisou ela, bem-humorada, que depois postou muitos corações, mulher de Rafael Cardoso, foto, reprodução no Instagram, além de Mari, alguns famosos comentaram a imagem, muito maravilhosa, e, além disso, de uma coração maior do mundo. Amo muito, disse Thaís Fersosa, está muito lida, elogiou Rafael Zulu, anônimos também marcaram presença, uma bonequinha. De porcelana de tão linda, escreveu uma seguidora, a mula prenha mais linda, Mariana Bride. Deus os abençoe sempre e que Valentim venha com muita saúde preencher o lar de. Vocês, comentou uma internauta, lindos são vocês todos, família é linda, disse uma fã, muito linda. Mamãe do ano, elegeu outra, siga o TVFOCO no Instagram e fique por dentro de. Tudo clique top. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.